Síndrome do ventre, você sabia que pode estar sofrendo dessa doença, mas ainda não tomou conhecimento? O que é a síndrome do ventre? A síndrome do ventre é um fenômeno psíquico que pode acontecer com qualquer tipo de pessoas e aliás, neste momento milhares e milhares de pessoas sofrem da síndrome do ventre, mas não tem a consciência disso. Assista um trechinho desse vídeo a seguir, que você vai começar a entender o que é esse fenômeno que é a síndrome do ventre e vai perceber que ela é muito mais séria do que você possa imaginar. E a síndrome do ventre Hoje! Aееs! A vida é feita de ciclos. E o primeiro ciclo da vida do ser humano é o nascimento. Quando o ser humano está no ventre da mãe, tudo o que ele precisa está ali dentro do ventre. Tudo o que ele precisa, o calor, os nutrientes, a alimentação, o conforto, a segurança do ser humano. Principalmente a segurança, ele tem tudo ali envolto dentro do ventre da mãe. E o ser humano começa a crescer dentro do ventre da mãe. E chega um momento que ele fica tão grande dentro do ventre da mãe, que para ele continuar a crescer, para continuar a sua vida, ele precisa romper aquele ciclo. Ele precisa sair do ventre da mãe. Você e eu, um dia crescemos tanto no ventre da mãe, que tivemos que ser expulsos de lá para dar continuidade à nossa vida. Após sair do ventre da mãe, a criança começa o próximo ciclo da vida. Lá atrás ela tomou decisão de quando foi mudar de ciclo para o nascimento, ela tomou decisão de continuar e não ficar ali no ventre, porque ali seria a morte certa. Com todo o sofrimento, todo o trauma do nascimento, ela segue o ciclo. E seguindo o próximo ciclo, os novos desafios serão totalmente diferentes do que os desafios que ela teve na sua concessão, trouxe a vida. E após o momento que ela sai da barriga da mãe, começa um novo ciclo dessa vida. E esse novo ciclo vai trazer grandes desafios que essa criança terá que enfrentar para que ela possa chegar até o momento de mudar para o próximo ciclo. Quais são esses desafios? Esses desafios, o que é? Ela vai ter que aprender a andar, ela vai ter que aprender a falar, ela vai ter que aprender a ir no banheiro, fazer várias coisas que não precisava dentro do ventre. Esses desafios, dia a dia, vão testar essa criança, para que ela possa ficar preparada para o próximo ciclo, que será quando chegar na juventude, na adolescência, onde virão novos desafios também, onde haverá uma necessidade de mudança do ciclo da infância para a fase adulta. E é exatamente na transição do próximo ciclo, que é a passagem da infância para a vida adulta, que começa o desenvolvimento da síndrome do ventre. Esses novos desafios vão obrigar o ser humano, o indivíduo, a sair novamente da zona de conforto, e vai causar novamente um sofrimento, como era lá no ventre. E esse sofrimento vai obrigar a esse indivíduo a tomar uma decisão novamente, a mesma decisão que teve que tomar na hora de nascer. Por que a natureza te obriga a mudar de ciclo? Porque você já cresceu o suficiente naquele ambiente que foi criado novamente para você. Só que seu subconsciente, o subconsciente do ser humano, ele se acostumou com aquele ambiente, com a segurança, com a alimentação e com o conforto, e aquilo criou um novo ventre para essa criança. Só que agora é um ventre psicológico, o seu subconsciente. Esse novo ventre vai fazer com que a pessoa tenha que decidir novamente, entre nascer para o novo, ou ficar ali naquela redoma onde foi criado novamente, do nascimento de 0 anos, até por volta de 16 a 18 anos. E ali foi criado o ambiente do lar, da família. E quando ela tem que romper novamente essa barreira, muitos não conseguem romper. Muitos tomam a decisão de ficar no ventre. E aí que a chamada síndrome do ventre começa a matar esta pessoa. Matar ela para a vida. A decisão dela não é a de continuar para o próximo ciclo. A pessoa não consegue atravessar o ciclo. E aí ela continua envelhecendo em idade, mas o teu cérebro nunca amadurece, porque ela prefere ficar na zona de conforto que seus pais criaram. Seus pais criaram conforto, criaram segurança para ela, de modo que quando a natureza expulsa ela, ela opta em não ir. E por isso é o caso de muitas pessoas que estão mortas para a vida, porque ela não ultrapassou o próximo ciclo. Ela não conseguiu passar para o próximo ciclo. E é o motivo de muitos adultos não conseguirem resolver os seus mínimos problemas. É o motivo de muitas pessoas que já têm mais de 20 anos, 25 anos, não conseguirem sair do lugar. Elas passam a vida no mesmo lugar, esperando pela mãe, esperando pelo pai, esperando para alguém fazer alguma coisa por ela, porque ela mesma não aprendeu ou não quis aprender os novos desafios que a vida apresentou. Porque assim como ela saiu do ventre, teve que passar para os próximos desafios, que de aprender a andar, de aprender a falar, de aprender a fazer as suas atividades fisiológicas, as suas necessidades fisiológicas, ela está diante novamente de novos desafios. Esses novos desafios o que é? São as demandas da vida adulta. Quais são essas demandas? Responsabilidade, profissão, família, casamento, namoro, contas a pagar, manter os seus próprios custos, gerar dinheiro, gerar riqueza para se manter, busca de conhecimento, busca de desenvolvimento intelectual, busca de desenvolvimento racional, são os próximos desafios da vida adulta, que é o próximo ciclo, após ter nascido. Mas tem muitas pessoas, talvez você que está assistindo, ainda sofre dessa doença, da síndrome do ventre. Você conseguiu até passar do ciclo do nascimento, para a infância, desenvolver muito bem, você sabe andar, você sabe falar, você sabe fazer suas necessidades fisiológicas, você sabe fazer tudo que um ser humano precisa fazer de 0 anos até 18 anos. Porém, daí para frente, você já não sabe fazer, você não aprendeu, você se negou. e às vezes a culpa não é sua, a culpa é porque os seus pais não forçaram você para ir, porque a natureza nos obriga, a sociedade obriga, o ambiente de crescimento humano obriga, mas talvez seus pais não forçaram você ir, ele não te ensinou passar da transição, da infância para a vida adulta, ele não te impulsionou para o próximo ciclo, e você, por estar na zona de conforto, que era muito mais seguro, mais confortável, teve medo, teve dúvida, e preferiu ficar na zona de conforto. E esse é o motivo de muitas pessoas, com 30 anos, que estão morando com os pais ainda, não se decidiram, qual profissão seguir, não decidiu, se vai namorar, se vai casar, se vai constituir família, esse é o motivo de muitos adultos, agirem como crianças, porque estão sofrendo, da síndrome do ventre. Mas eu tenho uma boa notícia para você, a boa notícia, é que a síndrome do ventre, ela tem cura, a síndrome do ventre, ela não é, uma doença, que te condena a viver o resto da vida, com ela, e ser infeliz, porque ela vai trazer infelicidade, a síndrome do ventre, ela traz a infelicidade, ela traz a rejeição, ela traz tristeza, ela traz depressão, a síndrome do ventre, juntamente com ela, vem a ansiedade, a síndrome do ventre, ela arrasa com a vida da pessoa, e a pessoa, de modo que a pessoa, vive a vida inteira, ela sobrevive a vida inteira, se arrastando, até chegar, a fase da morte física, e a síndrome do ventre, pode também antecipar, a sua morte física, mas a boa notícia, é que a síndrome do ventre, tem cura, e eu queria que você acompanhasse, a segunda parte, deste vídeo, para você, entender, como curar, a síndrome do ventre, talvez você está passando por isso agora, tem essa doença, como eu falei, como eu falei no início do vídeo, milhares de pessoas, sofrem dessa doença, mas não sabem que sofrem, talvez você se identificou, com esse vídeo agora, e eu vou te convidar, para ver a segunda parte, deste tema, para você, entender, como sair, da síndrome do ventre, e passar para o próximo ciclo, o próximo ciclo, que é da vida adulta, que é entre os 18 anos, até os 38 anos, primeiro ciclo, quando nasce, zero anos, até 18 anos, segundo ciclo, de 18 anos, até, em média, de 38 anos, e tem o terceiro ciclo, que é de 38 anos, até, 58 anos, quer sair dessa aí, quer melhorar de vida, quer mudar sua vida, por completo, quer sair da síndrome do ventre, continuar crescendo, quer continuar crescendo, como você cresceu, desde o nascimento, até os 18 anos, eu tenho uma saída, para você, essa saída, você vai ver no próximo vídeo, muito obrigado, por assistir até aqui, eu peço a você, que deixe o seu like, e inscreva-se no canal, e ative o sininho, para você receber, as notificações, ficar por dentro, dos próximos vídeos, que iremos deixar, aqui, inteiramente grátis, para você, um forte abraço, fique com Deus, e até a próxima.